Você vai na casa da sua ex buscar algumas coisas que ficaram lá, porém está rolando uma festa e aí você acaba dormindo em um dos quartos. Mas no outro dia quando você acorda o mundo está completamente tomado por zumbis e todas as pessoas que você conhece provavelmente estão mortas. O que você faria? Você conseguiria sobreviver nessa situação? Nesse vídeo de derrotando filmes nós vamos acompanhar Sam e procurar melhores soluções para conseguir derrotar os zumbis de A Noite Devorou o Mundo. Começamos acompanhando Sam em uma festa, porém ele não está indo lá para se divertir e sim para pegar algumas coisas dele com a ex-namorada. E cara, péssima hora para ir lá fazer isso né? Ela acaba se enrolando para entregar as coisas dele e Sam acaba ficando um tempo na festa aguardando ela ter um tempo de entregar as fitas dele. Porém depois de muito tempo ele insiste novamente e ela diz que as fitas estão em um quarto no fundo e ele poderia ficar lá pois era um lugar mais calmo. E parece que Sam não curte muito ficar perto de aglomerações, no caminho um cara esbarra nele e faz seu nariz sangrar. E aqui se você apertar levemente o nariz pode ajudar a parar o sangramento, inclinar a cabeça para trás pode ser perigoso pois o sangue pode entrar no esôfago causando um risco de sufocamento e como ele estava trancado no quarto ninguém iria ajudar ele. Por sorte esse cara acaba dormindo e nada sério acontece. Porém no outro dia quando ele vai sair do quarto a casa inteira está destruída e cheia de sangue. A primeira coisa que eu faria aqui seria voltar para o quarto e analisar o que está acontecendo pela janela. Dessa maneira Sam iria ver os zumbis na rua e saberia o que está acontecendo. Depois disso ele poderia pegar qualquer coisa que servisse como arma, algo de longo alcance de preferência. Pois usar objetos pequenos como aquele cubo que ele pegou não vai adiantar muito quando um zumbi vir para cima de você. Até dá para matar um zumbi com isso, mas aumenta muito as chances de você ser mordido. Sam vai até a porta para ver o que está acontecendo e encontra sua ex e uma amiga transformada em zumbis. Por sorte ele consegue agir rapidamente e fechar a porta. Após ele descobrir isso Sam deveria olhar o restante do apartamento para ver se não tem nenhum infectado perdido por lá. Ele vai até a janela e começa a entender melhor a situação e vê uma família fugindo de casa e correndo para o seu carro. Porém o homem comete o erro de buzinar e começa a atrair zumbis para o carro. E quando a mulher chega com a criança ela deveria ter entrado junto com ela no banco de trás em vez de perder tempo abrindo as duas portas. Após ver o que realmente aconteceu e que todo mundo virou um devorador de cérebro. Eu começaria a procurar itens que possam ser usados como armas e como aquele apartamento está livre de zumbis eu faria um levantamento de alimentos e começaria a estocar toda a água que eu conseguisse. Pois assim que a eletricidade acabar na cidade o fornecimento de água será parado. Então ele só vai ficar com o que tiver na caixa d'água do apartamento se tiver alguma coisa né. Pois um zumbi pode esbarrar em alguma torneira por exemplo e criar um vazamento em algum dos apartamentos do prédio drenando toda a água da caixa. Depois de saber quais mantimentos você tem em mãos está na hora de pensar em uma estratégia para lidar com os zumbis. Como vemos Sam é um grande pacifista e evita matar os zumbis a qualquer custo e isso é algo muito arriscado a se fazer. Afinal aquelas pessoas já viraram zumbis e não tem mais o que fazer. Como Sam fica trancado um bom tempo em seu apartamento ele já teria conhecimento suficiente pelas observações que ele fez pela janela. E podemos notar que o som é a principal coisa que atrai os zumbis aqui e também que Sam tem um terraço com fácil acesso dando uma visão privilegiada de tudo ao seu redor. Por azar o apartamento dele está isolado dos demais e ficar andando por cima dos telhados para procurar mais mantimentos não é uma opção no momento. Sam começa a limpar o apartamento e uma pessoa no apartamento de baixo acaba se matando por causa que estava infectado. E o tiro quase pega em cima então ele decide quebrar o restante do piso para chegar até o andar de baixo e pegar a arma. Ele até consegue fazer isso porém a barulheira que ele estava fazendo para quebrar o piso iria atrair vários zumbis. E ele também esquece de mover os corpos que com certeza vão apodrecer e incomodar mais tarde. A ideia seria pegar aquele cano e colocar uma faca amarrada na ponta para fazer uma espécie de lança caseira. Para atacar os zumbis de uma boa distância evitando que eles cheguem perto de você. Depois disso ele poderia começar a vasculhar outros apartamentos um a um. Primeiramente fazendo o que Sam fez, fechando a porta principal para evitar que mais zumbis entrem no prédio. Após ele fechar a porta principal ele vai até o apartamento do síndico e lá tem as chaves de todos os moradores do prédio. E pelo amor de Deus ele deveria ter matado aquele zumbi preso na grade. Além disso podemos ver que a energia elétrica da cidade ainda está funcionando. Quero dizer que ainda deve ter água para ele estocar. Ele encontra alguns itens naquele apartamento e também veste uma jaqueta de couro. O que eu recomendo bastante em um apocalipse zumbi. Caso encontre uma calça mais forte ou até mesmo caneleiras e cotoveleiras para usar por cima da roupa. Para evitar de ser mordido ou arranhado pelos zumbis. Então com as chaves Sam começa a vasculhar os outros apartamentos. Porém ele está usando um método muito ruim. Entrar no local e ficar procurando por zumbis é bem arriscado. Ele deveria bater na porta de cada apartamento e esperar para ver se algum zumbi iria bater na porta ou na parede. Dependendo da audição dele ele conseguiria até saber quantos zumbis estariam dentro de cada apartamento. E isso poderia ser marcado naquele quadro. Então após bater em todos os apartamentos ele saberia quais locais estão vazios ou não. E poderia ir lá pegar os mantimentos. Caso ele tivesse a lança que eu mencionei anteriormente. Seria bem mais fácil atrair os zumbis até a porta e matá-los com um golpe. Mas Sam não faz nada disso e entra no apartamento totalmente descuidado. E por sorte novamente ele consegue sair com vida de lá. Pois tinham três zumbis lá dentro. Felizmente ele consegue sair e vai procurar mantimentos em outros locais. E nesses locais ele encontra bastante coisa. Como comida e até mesmo um marcador de paintball, um ipod e uma bateria. E aqui poderia ter grandes chances de existir equipamentos de proteção. Pois geralmente quem pratica paintball possui roupas mais grossas, carneleiras e cotoveleiras. Após sair de lá, mais um zumbi aparece no elevador. E novamente, Sam evita de matá-lo. Mesmo que ele tenha conseguido manter ele preso. O zumbi poderia sair de alguma maneira de lá e acabar pegando ele desprevenido em algum momento. Como ele conseguiu bastante comida e água. Sam começa a ficar entediado. E em um ato extremamente idiota. O cara começa a escutar música alta e tocar uma bateria. Eu nem preciso dizer que ele atraiu todos os zumbis do bairro né. Por sorte, a energia acaba e ele não consegue chamar a atenção de mais zumbis. E pelo que dá pra ver, não tem tantos zumbis assim por ali. Uma ideia aqui seria chamar a atenção desses zumbis até as janelas dos apartamentos térreos. E como essas janelas possuem grades, ele poderia usar a lança para matar todos os zumbis ali. Até não ter mais nenhum por perto. Após matar todos os zumbis, Sam poderia começar a criar um perímetro em torno do seu prédio. Para ampliar a rede de busca de alimentos. E também poder se exercitar fora de casa. Manter condicionamento físico em um apocalipse zumbi é fundamental. Ainda mais que os zumbis daqui podem correr. Quase que na mesma velocidade que um humano. Para fazer isso, ele poderia vasculhar os corpos dos zumbis. Para tentar encontrar as chaves dos carros para movê-los. E fazer um tipo de barreira naquela rua menor no fundo do apartamento. E também podemos ver que na frente do prédio possui um parque. Com certeza nesse parque tem terra. Então ele poderia pegar a terra de lá e colocar no terraço para criar uma horta. Depois dele bloquear a rua, ele teria acesso ao prédio do lado. E também ao parque. E provavelmente Sam conseguiria encontrar mais pessoas para ajudá-lo nessa tarefa. E isso evitaria dele ficar trancado em casa e acabar tendo sua sanidade afetada. Sendo que em alguns momentos ele até estava tendo alucinações. Mas nós vemos que ele fica trancado dentro de casa sem fazer nada disso. Apenas vendo os dias passarem. Então isso faz Sam começar a perder sua sanidade mental. E até mesmo alucinar coisas. Pois quando Sarah entra na sua casa à noite. Ele atira nela. E ele começa a pensar que tinha salvo ela do ferimento. E passa algum tempo conversando com Sarah. Para só depois de um tempo descobrir que tudo aquilo era uma alucinação. Porém ele conseguiu alguns equipamentos de escalada. E com certeza foi dessa forma que ela conseguiu entrar no apartamento dele. Além disso essa morte poderia ter sido evitada facilmente por ambos. Primeiramente Sarah não deveria ter entrado lá no meio da noite. Assustando Sam. E ele também poderia ter falado algo. E ela iria responder. Ou até mesmo ela poderia entrar falando que não era um zumbi. E nada disso aconteceria. Até mesmo ela poderia deixar um aviso na janela. Dizendo que tinha sobreviventes naquele apartamento na frente. Depois de descobrir que Sarah estava morta. Sam decide sair do prédio. E eu concordo com essa decisão. Tanto que citei isso antes. Mas tacar fogo no local é desperdiçar uma base que já se provou ser bem eficaz como abrigo. Então após fugir do prédio em chamas. Ele descobre que existe um todo mundo novo para ele explorar nos telhados de Paris. E provavelmente ele encontraria novas pessoas para sobreviver junto no apocalipse. O ideal seria ele ter jogado essa corda no topo do outro prédio. E amarrado ela em algum local no prédio dele. Para sempre poder fazer essa travessia de um edifício para o outro. Sem botar fogo na sua base é claro né. E andando pelos telhados ele conseguiria ir para vários prédios buscando mantimentos. E continuar coletando a água da chuva. Porém da maneira que eu já mencionei em vários vídeos. Usando um tecido impremiável. Para a água escorrer direto pelo recipiente. Dessa forma você coleta mais água. E bem mais rápido também. Podemos ver que esse filme remete muito como realmente poderia ser um apocalipse zumbi. E também a solidão que esse evento pode trazer para alguém. Que acaba ficando na mesma situação de Sam. E eu achei esses zumbis muito bem feitos. O fato deles não fazerem nenhum som além do barulho das mordidas no ar. Que é feito algumas vezes. Deixa a situação um pouco mais complicada. Pois ele iria precisar sempre estar ligado no que está acontecendo à sua volta. E é claro que cada pessoa iria reagir a isso de uma maneira. Alguns iriam ficar igual a ele. Evitando ao máximo entrar em conflito com os mortos vivos. E tem pessoas que iriam tentar sair. Pois não agonteriam ficar trancadas em um local por muito tempo. Nós sabemos que sair para buscar mantimentos. E tentar contato com outras pessoas. O tipo certo de pessoa né. Isso você vai precisar aprender a avaliar. Pois esse tipo de evento também revela o real caráter de cada um. Pois como vão ter pessoas lutando para sobreviver. E talvez criar uma nova sociedade. Também vão existir pessoas que vão roubar os outros. E criar suas próprias regras. Esquecendo totalmente como o antigo mundo funcionava. Mas afinal. Que tipo de pessoa você seria em um apocalipse zumbi? Fala galera. Vocês pediram bastante por esse vídeo aqui no canal. Mas me digam o que vocês acharam. Vocês teriam alguma ideia diferente? Me falem nos comentários. E não esqueçam de deixar mais sugestões para os próximos vídeos. E também de deixar o seu like se você curtiu o vídeo. E inscreva-se no canal. Ativando o sininho para receber as notificações dos novos vídeos aqui no Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.